Os transtornos que a coleta irregular de lixo tem gerado aos moradores de vários bairros de Belém, como Barreiro e Marambaia. E o problema parece mesmo ser geral, pois também atinge os distritos. E isso tem deixado a situação quase insustentável para os moradores prejudicados. Domingo foi a última vez que o carro coletor de lixo passou na Travessa Cristina Cardoso, no bairro da Cabanagem. A Selma conta que sem o serviço, o lixo acumulado dentro de casa começa a dar mau cheiro. A situação enfrentada por ela e pelos vizinhos está cada vez mais insustentável. Não espera mais o lixeiro. A maioria daqui da rua a gente está pagando. Agora a gente fica preocupado para onde eles estão levando, né? Quem está tirando daqui vai jogar para onde, que a gente não sabe para onde eles estão jogando. Ela conta que sem a coleta regular, que deveria ocorrer pelo menos três vezes por semana, qualquer chuva mais forte pode arrastar as sacolas e causar ainda mais transtorno. Quando jogam o lixo no chão, o cachorro rasga, aí o que acontece? A chuva atrás do dinheiro vai trazendo os lixos para tudo na rua, entendeu? Isso aqui fica alagado. Sem saída, muitos moradores resolveram acumular a lixarada nesta esquina, onde fica uma loja de peças de carro. Nem o aviso adiantou. Se fosse só o lixo da empresa, né? Que é só parte de papelão, essas coisas plásticas, até que ainda dava para esperar um pouco mais, mas tem lixo doméstico, entendeu? Aí já fica fedendo, incomoda as pessoas. E também a coleta está saindo uma vez por semana quando vem. Tem semana que nem vem aqui. Já na passagem em São Francisco, no bairro Tenoné, a situação não é diferente. O seu Everaldo ainda consegue segurar o lixo que produz em casa, mas a cada dia, sem o serviço, a manobra para evitar mais transtorno está mais difícil. O lixo passa segunda, quarta e sexta, mas até o presente momento não tem passado. E o nosso lixo tem ficado retido aqui, prejudicando o meio ambiente. Mas neste outro trecho da rua, a situação é ainda mais delicada. Pendurados no muro, as sacolas se acumulam há vários dias à espera da coleta. Tem hora que bate o vento e ninguém aguenta, está podre, dá bicho, né? Vem rato aí, depois passa para casa, é complicado. A falta de coleta não tem prejudicado apenas os moradores da capital. Nas ruas do distrito de Coraci, nos últimos dias, infelizmente, cenas de lixo acumulados na calçada e também nas esquinas, têm prejudicado a vida de muita gente, por conta da falha do serviço prestado à comunidade. final de semana é sempre lotado, cheio, e demora muito para passar o lixo. E dá urubu, dá cachorro, o pessoal dobra aqui, mata cachorro aqui, mata urubu. Então, por favor, agente distrital, tome mais carinho por em Coraci, que isso aqui é uma pérola. Bom, a Secretaria de Saneamento de Belém informou que já notificou as duas empresas responsáveis pela coleta de lixo na capital e contratou caminhões extras para uma força-tarefa. A Cezanne disse também que a coleta nos bairros citados, ela já está sendo regularizada. A empresa Terra Plena declarou que desconhece qualquer problema na regularidade da coleta dentro do lote em que atua e também afirmou que não foi notificada pela Cezanne. Não tivemos retorno da empresa BA Meio Ambiente. A pergunta é, Ministério Público, o que pode ser feito para solucionar um problema estrutural necessário que afeta diretamente a saúde das pessoas? Você pode participar com a gente do JL1 com denúncias, comentários, sugestões, 999-43001, hashtag você no JL1. E agora a gente tem...